Plínio Salgado, foi um escritor, jornalista, e político brasileiro, nascido em São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo em 20 de janeiro de 1895. Filho do coronel Francisco Salgado, e da professora, Ana Salgado, sua família era de origem portuguesa. Aos 16 anos Plínio perdeu seu pai, o que o tornou um jovem ressentido e amargo. Tempos depois ele começou a se interessar em filosofia e psicologia. Aos 20 anos de idade Plínio fundou o jornal, o Correio de São Bento. No ano de 1918 Plínio começou sua carreira política, sendo um dos fundadores do partido municipalista. Ainda no ano de 1918 ele se casou com sua esposa, Maria Amélia, e no ano seguinte nasceu a única filha do casal. Duas semanas após o nascimento de sua filha, sua esposa Maria Amélia, morreu. Deprimido com a perda da mulher, Plínio buscou refúgio na doutrina católica, que ele considerava um dos pilares da identidade brasileira. Em 1920 Plínio começa a trabalhar como revisor e redator no jornal Correio Paulistano. Em 1922 esteve na Semana de Arte Moderna, e em 1926 publicou o seu primeiro romance, intitulado, O Estrangeiro. Mais tarde se juntou ao movimento verde e amarelo, vertente nacionalista do modernismo, e tempos depois publicou o livro, Literatura e Política, onde defendiu ideias fortemente nacionalistas e antiliberais. No livro Plínio se declara anticosmopolita e defensor de um Brasil agrado. Em 1928, Plínio Salgado foi eleito deputado estadual pelo PRP, e em seguida viajou a Europa. No ano de 1932, Plínio fundou uma sociedade de estudos políticos, que congregava os princípios intelectuais simpáticos ao fascismo, e meses depois funda um novo partido, a Ação Integralista Brasileira. Plínio confirmou sua autoridade absoluta sobre o partido, e recebeu o título de chefe nacional dos integralistas. Os integralistas adotaram a letra grega Sigma, como um símbolo do partido, e também adotaram a saudação Tupi, a Nauê. Em seu auge o partido chegou a contar com o apoio de mais de 100 mil pessoas, porém sem sucesso com o Estado Novo de Getúlio Vargas, a ação integralista chegou ao fim no ano de 1938. E Plínio se zilou em Portugal, Plínio retornou ao Brasil no ano de 1945, e se candidatou à presidência nas eleições de 1955, quando obteve 8% dos votos. Em 1964, foi um dos oradores na Marcha da Família. Plínio apoia o golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart, e em seguida no regime militar, Plínio Salgado entrou para o partido Aliança Renovadora Nacional, onde permaneceu até 1974, quando decidiu se aposentar da vida pública. Plínio Salgado morreu em 1975, aos 80 anos de idade. Os documentos de Plínio Salgado se encontram hoje sob a guarda do arquivo do município de Rio Claro.